E aí galera, tudo bem? Vamos fazer um tutorial de Revo do ADC, ADC do Ortog. Vamos fazer um tutorial de Revo aqui. Baseado nos treinos que eu fiz anteriormente, vocês viram que a coisa ainda não está 100% não, mas a gente vai fazer o vídeo de qualquer jeito. Porque nessa semana, na verdade a semana que passou, foi lançado o DCS Super Carrier e eu estou aqui ocupado com esses vídeos de Revo aqui do ADC. Por isso eu vou ter de fazer só mais esse vídeo aqui, postar uma apresentação, talvez hoje ou amanhã, eu acredito que vai ser amanhã. Uma apresentação do Super Carrier. Depois eu termino os vídeos de Revo aqui, que ainda tem que postar vídeo noturno, fazer Revo durante o dia é uma coisa, fazer Revo, reabastecimento noturno é diferente. Porque dependendo do mapa você não enxerga coisa nenhuma. Por isso, bora lá. Vamos fazer a coisa certinha aqui, ou melhor, vamos tentar, né? Olá, olá. É, vamos configurar o nosso Takan aqui. Como eu só peguei ele e não configurei os botões aqui, eu estou fazendo as duas coisas, pilotando e configurando aqui. Espera aí. O panel de Takan é esse aqui. Vamos colocar em AAA. Opa, AATF. Beleza. Vamos ver aqui. O X já está. Vamos colocar 31. 31. 31X. Vamos aqui embaixo. Vamos colocar TCN. Vamos dar uma subidinha aqui, que ele ainda não reconheceu, não. 31X. Vamos tentar de novo. Passa vergonha, não, fô. Espera aí, pessoal. Já, já ele faz o que quer. TCN. Espera aí. Vai, fi. Ai, Goiás. Sempre tem um para estragar o seu dia, né? E esse aqui é aquele dia. Espera aí, pessoal. Aqui está certo. 31X. Ah, olha lá. Carregou. Finalmente. O rádio, é... Para facilitar a nossa vida, esse aqui, esse preset aqui do rádio do A10, eu coloquei lá no avião tanque, na edição. Espera aí, deixa eu achar ele aqui. Olha que ele está. Ah, deixa eu ver, ele está, nossa. Ih, está para trás. Não, não, não. Espera aí. Está para trás. Está na nossa frente aqui. 11.000? 11.000 pés. Deixa eu ver isso aqui mesmo. A nossa setinha aqui. 11.000, vai para 10.000, beleza. Deixa eu subir aqui. É, a parte do tacã aqui, deu para compreender, belezinha, né? Esses botões aqui é que eu configuro o tacã. E aqui é que eu configuro a seta. Cadê você? Ah, já vi ele. Vocês não vão ver não, mas está bem aqui, na frente do rúdio, aqui, onde eu estou colocando a cruzinha amarela do mouse. Espero que esteja visível, né? Bom, como eu estava comentando, baseado nos vídeos anteriores, vocês viram lá que a coisa estava feia, né? Eu fiz uns testes lá no mapa do... Do Cáucaso, não gostei. Fiz um teste no mapa de Nevada, não gostei. Agora, estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. Eu acho que aqui vai ser melhor. Mas, aquele negocinho, pessoal, não tenha vergonha de conectar e desconectar, não. Isso é normal. Você está aprendendo, e eu também. Por isso, eu ia fazer um vídeo bem simplesinho. Essa alavanca aqui, ó. É que vai liberar o bocal. A luz acende aqui. Vai, acende. Beleza. RDE, como eu chamo. Vamos desligar ela aqui. Quando estiver próximo da aeronave, vamos fazer o seguinte. Para o vídeo não ficar longo. Vou cortar aqui. Assim que eu estiver atrás do avião tanque, eu volto. Já já volto. Ok, depois de nossa edição roloidiana aí, estamos a próxima ali do avião tanque. Só eu ligar a nossa alavanca aqui para liberar o bocal lá na frente do nariz do A-10. Aí a luz acende aqui. Ih, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Só mostrar um negócio. Peraí. Vou congelar aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu mostrar aqui para ficar mais fácil. Peraí. Controles. Além dessa alavanca que eu ensinei para ligar e liberar o bocal. Peraí. Você não sai daqui, não. Então, esse botão que eu vou mostrar aqui no painel, esse aqui é o que é o Rotas Wish Shed Smith Boot, ele faz um reset, um reset, vamos dizer assim, né? Ele faz um reset, um reset, um reset, quase que não sai, né? Ele faz um reset do painel quando você desconecta e conecta. Em vez de você abaixar aqui a cabeça e mexer na alavanca de novo, você aperta esse comando aqui, que está aí na tela, e ele vai resetar. Você quer ver? Ah, é. Então, outro detalhe. O campo de visão meu é esse aqui, ó. Tem gente que dá zoom e outras coisas, mas aqui não vai ter zoom, não. Você vai ter que trabalhar com essa tela aqui. Fica mais fácil para mim. Vamos avançar ali, que senão o vídeo fica louco. É aquele negócio, pode trimar. Você não ia ter vergonha, não. Trima, desconecta, conecta. Isso é normal, pessoal. Vamos fazer um tutorial. Você vê que nem precisava, né? Tanto vídeo vocês viram lá. Mas vamos tentar aqui. É porque o ponto de visão meu aqui é diferente do... Essa aqui é a configuração que eu tenho no meu trequinho. Se bem que quando eu dei pausa, parece que o trem desconfigurou aqui. Mas não tem problema, não. Bora lá. Só devagarzinho. Aquele esqueminha. A alavanca, ó. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Não tem jeito, não. É igual para todos. Trima, sem vergonha, como diz o outro. Chega devagarzinho, enquanto o outro. Devagar e sempre. Bora andar logo. Nós só temos 5... 4.800, 5.000 libras. Se não me engano, ele vai ter de chegar a 11.000 libras. Vai demorar um pouquinho. Então, não vai dar para conectar de uma vez só, não. É bem provável que eu vou conectar mais de uma vez. Ainda não estou 100%. Mas é naquele esqueminha, devagarzinho. Baseado nesse ponto de visão aqui, ó. Eu estou colocando o nosso alinhamento do HUD bem no vermelho lá. E essa parte aqui mais grossa, parecendo um V, eu estou colocando aqui em cima da visão do HUD. Aí, você marca um ponto de referência e fica de boa. Bora lá. Aproveitar que ele está de boa ali. Ele está bomzinho com os outros. Está cooperativo hoje. Devagarzinho. Devagarzinho. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Opa. Beleza, beleza, beleza. Agora vai para frente. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Vai para frente. Para frente. Sobe um pouquinho. Vai, pega. Pega. Passando vergonha na gente, né, o mané. Pega. Problema não. Problema não. Vamos tentar de novo. Sem rádio fica complicado, né? Preciso para o contato. Com o contato. Isso é porque ele está ensinando, hein? Oh, vergonha. Isso é porque ele está ensinando, hein? Ai, ai, ai. Esqueci de fazer a última confirmação do rádio ali. Está arrombado agora. Ai, 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 ai. Já fiz tanto rébo no... Eu já estou até calejado, viu? Você já até esquece. Você chega aqui e fica louco para conectar esse trem logo. Vai, enche esse tanque aí. Vai, que eu quero ir embora. Olha lá. Beleza. Ixi. Justamente agora que vai fazer a curva, viu? Ai, meu, tem uma sorte, viu? Eu acho que deve ser a configuração que eu fiz. Espera aí. Vai, pega. Pega. Mais para baixo. Mais para baixo. Tem uma sorte, viu? Toda vez que eu estou próximo, ele faz uma curva, viu? Pega. 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 Pega não. Beleza, beleza. Está vendo essa mangueira na frente? Onde eu não posso mexer? Aquela parte verde ali, tem que estar sempre coberta. Se possível. Se possível, você mantê-la coberta. Baseada nessa visão que vocês estão vendo na minha tela aí, sobe só um pouquinho. Aí, vai soltar, vai soltar. Tente ficar no verde. Nunca no vermelho aqui embaixo e nem no laranja lá em cima. Olha lá. Senão aí vai soltar. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Desce um pouquinho, como diz o outro. É, filho. A10 é mais sensível, né? Sobe um pouquinho. Sobe, sobe. Não, não deixa passar no vermelho. É a mão. Não tem jeito não, pessoal. Ele vai soltar, vai desconectar, soltar, desconectar. Isso é normal. Sobe um pouquinho que ele entra pra dentro lá. Ah, não deixa ele no vermelho, não. O certo era ficar sempre no verde. E não se preocupar com o painel do combustível ali, não. Quando ele encher o tanque, ele avisa. Como todo rébole, né? Você ia ficar olhando pros lados, não. Só se concentra num ponto de referência ali. Não deixa a mangueira chegar no vermelho aqui embaixo e nem no laranja lá em cima. Quando eu digo laranja lá em cima, lá no finalzinho, depois do verde, ó. Olha lá, vai soltar. Mãozinha. Vai pra Fanta. Sobe só um pouquinho. Aí, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha lá, soltou. O que eu falei? Aí com esse botão aqui, ó. Você aperta o verde aqui, ó. No painel. Olha lá, resetou. Copiou? Vamos tentar de novo ali. Bem devagarzinho. Aí fica mais fácil. Senão você tende a abaixar a cabeça do lado esquerdo aqui. Desce só um pouquinho. E apertar a alavanca ali de novo. Pega, fi. Pegou, não. Pera aí. Só descer aqui. Beleza, 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 beleza. Vai lá, vai soltar, vai soltar, vai soltar. Sobe só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Beleza, mantém no verde, mantém no verde. Sobe um pouquinho. Beleza, mantém. Se eu olhar pra sonda, não... Ixi! Desconectou. Reseta o botãozinho de novo. E não deixa ele sumir, não. Aproveita que ele tá pertinho aqui, ó. Pega esse ponto de referência na tela ali, ó. Da sonda. Vai, pega. Pega. Beleza. Você está tomando combustível. Tenta manter essa posição aí, senhores. Não é fácil mesmo, não. Reva é esse mesmo. E eu já cansei de falar nos meus vídeos de reva aí. Esse sistema de reabastecimento do DCS aqui não é lá, lá vou aí, não. Vai soltar. Subiu demais. E eu tô conversando demais. 10 mil libras. 10 mil libras. Opa! Vai ser rapidinho. Pera aí. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Bem devagarzinho. Desce, desce, desce. Aí, mantém. Vai devagarzinho, devagarzinho. Pega. 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 O que eu falei? Viu? É, e só no DCS Vê que você Quer praticar uma Uma ação dessa com a mangueira Atravessando você É, e eu tô achando que eles não vão consertar isso aqui tão cedo Os caras tão preocupados com Porta-aviões É foda, essas coisinhas Que eles deviam arrumar, não arruma não E olha que isso aqui é uma 10 Nem precisa Tanto de combustível Ok, bora lá Bora lá, bora lá Opa, tô conversando demais Então eu não tô fazendo o meu trabalho Encher esse tanque logo aqui E ir pra casa com o desvoto É, fio, ver esse pedaço De metal vindo na sua frente, deve ser fácil Não Pega Pega, fio Ah, Jesus Desce mais Pega Ihhh, soltou Soltou Mão de novo Mão de novo Problema não Nós estamos aqui só pra isso O vídeo é só pra isso Não tem problema não Mãozinha, pessoal Aceleração Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pega Agora sobe um pouquinho Deixa ele avastar um pouquinho Opa, sobe um pouquinho Mantenha o verde ali Sobe um pouquinho Mantenha o verde Transfer completo Amém Uh Que mais malandro Prontinho Prontinho, senhores Vamos ver se eu posto outro vídeo Só que os próximos vídeos Agora tem que ser de régua noturno Ainda tem que fazer o do F-18 Que eu sei que vai ser fácil O do C-Réu eu não posso dizer tanto Porque depende muito da visão que a gente vai ter E eu ainda nem fiz teste ainda O do F-16 Talvez não seja tão complicado Mas eu com certeza O do C-Réu vai ser complicado Fazer régua à noite O do Mirage nem tô pensando ainda Depois daquela surra que eu tive Espero que tenha sido útil, pessoal Régua o do A-10-C O Hortog Obrigado Fui Esquece dar joinha não A-10-C